A Unify participa da Liga Universitária Paulista com seis equipes, basquete e handball masculino, vôlei masculino e feminino e futsal feminino e masculino. Os jogos tem início neste mês e seguem durante todo o semestre em São Paulo. Os nossos alunos vão ter contato com universitários da Uni Santana, Fefisa, Mackenzie, várias universidades de São Paulo que são conhecidas no ambiente esportivo. Então a ideia é o intercâmbio. A vantagem que nós temos em relação a essas universidades, exceção da Unip e da Uni Santana, todas as outras demais são feitas por alunos, a organização é feita por alunos, aqui a Unify está reivindicando a organização. A Unify que está organizando tudo isso daí, então de modo institucional. Então é uma postura institucional da Unify de incentivar a prática de esporte e a representação dos alunos da Unify nas competições universitárias. Os times formados por alunos da Unify já estão em treinos intensivos desde o início do ano. Para reforçar as equipes, uma seleção foi feita no mês passado no centro universitário. Cerca de 150 alunos de vários cursos participaram da seleção, que contemplou as modalidades de quadra. Bom, o futsal feminino, o Evandro e o Raul já vêm trabalhando com as meninas, né? O handball masculino, a maioria dos atletas já representam São João em competições regionais aqui, são nossos alunos, então nós vamos aproveitá-los também para a competição universitária. O basquete, a gente vai pegar, não é a equipe de basquete que está no Campeonato Paulista da Série Especial, é uma outra equipe de basquete por alunos que não são dessa equipe que eu estou falando. Foi feito, participou na peneira, a gente viu, selecionou o pessoal, vêm bons meninos, um bom nível técnico dos meninos. O futsal masculino, a gente participou pelo mesmo processo, a gente selecionou primeiramente 32 alunos, agora, como a gente pode inscrever os 32, a gente inscreveu todo mundo, e aí, na medida do possível, a gente vai montar os treinamentos para fazer a convocação para os jogos. A Unifai tem se destacado no incentivo à prática esportiva entre universitários, inclusive foi homenageada em um evento realizado pela FUP em São Paulo no mês passado. O centro universitário foi reconhecido pelos serviços prestados em prol do esporte universitário no ano de 2014, e por todo o envolvimento da instituição com esse tipo de iniciativa ligada ao incentivo da prática do esporte. E aí